e Piauí, seguida do Espírito Santo, será o Piauí. Primeiro parlamentar do Espírito Santo, deputado Carlos Manato, solidariedade. Senhor presidente, em homenagem a minha querida Alegre, na região do Caparol, aos 3,5 milhões de capixabas em 78 municípios, aos mais de 50 mil dos movimentos, vão para a rua, que estão lá na Praça do Papa, e para que a nossa ex-presidenta Dilma tenha férias eternas, eu digo sim, senhor presidente. Carlos Manato, SD do Espírito Santo, votou sim, acumulado, 253 votos. Deputado doutor Jorge Silva, do PHS. Senhor presidente, em respeito à Constituição, em respeito à grande maioria da população da minha querida cidade São Mateus, em respeito à grande maioria da população do norte do Estado do Espírito Santo, em respeito à grande maioria da população capixaba, e para que nosso país encontre novamente o rumo do desenvolvimento, eu voto sim, senhor presidente. Doutor Jorge Silva, PHS, do Espírito Santo, votou sim, acumulado, 254 votos. Deputado Evair Melo, do PV. Senhoras e senhores deputados, os capixabas nunca legitimaram esse governo, e esse governo, para aumentar a maldade, abandonou os capixabas, nossas rodovias, portos e aeroportos. Então, por tudo isso, senhores deputados, pela minha família, especial pelo meu filho Arthur e pela minha filha Sarah, pela agricultura e pelos agricultores do meu Espírito Santo, pelo cooperativismo, pela indústria, abandonada por esse governo, pela ciência e pela tecnologia, pela maioria esmagadora dos capixabas, Espírito Santo, o meu voto é sim! Evair Melo, partido PV, votou sim, 255 votos acumulados. Deputado Givaldo Vieira, do PT, a coragem daqueles que resistiram ao golpe de 64, com dor, sangue e com a própria vida, foi o que devolveu a minha geração a tão sonhada liberdade. Em homenagem a estes lutadores da democracia, eu me recuso a entregar o meu país nas mãos dos golpistas, nas mãos dos traidores, nas mãos dos corruptos, que armaram essa farsa e que aqui comandam ela. Em homenagem aos milhões de lutadores que hoje lutam e não se cansarão de lutar pela democracia, por amor à pátria, meu voto é não! Deputado Givaldo Vieira, do PT, do Espírito Santo, votou não, totalizando 82 votos. Deputado Hélder Salomão, do PT. Não posso concordar que o deputado Eduardo Cunha presida esta sessão. Isso é um absurdo. Ele não tem moral nem política e nem ética para estar aqui. Mas no dia que eu tomei posse, eu fiz um juramento. Jurei defender e respeitar a Constituição. Jurei defender a democracia. Por isso, o meu voto é não ao golpe! Deputado Hélder Salomão, do PT, do Espírito Santo, votou não, totalizando 83 votos. Deputado Lelo Coimbra, do PMDB. Presidente, em homenagem e em resposta aos milhares de brasileiros que pelas ruas do país, do meu Estado do Espírito Santo, das cidades do meu Estado e em especial a minha querida cidade de Vitória, que nos cobra, nos exige e nos chama para respondermos afirmativamente contra a corrupção, que nos chama para responder afirmativamente pelo restauro da economia e que nos chama para responsabilizar aquela que ao longo desses anos tornou a economia inviabilizada e que nós precisamos responsabilizá-la neste momento com o ato que aqui estamos praticando. E esse ato tem uma resposta e a resposta é sim! Lelo Coimbra, PMDB do Espírito Santo, votou sim, totalizado 256 votos. Deputado Marcos Vicente, do PP. Presidente, em respeito às famílias brasileiras, em respeito ao meu querido Espírito Santo, em respeito à minha cidade natal, Ibirassu, pelos meus amigos e por toda a minha família, eu voto sim ao impeachment! Marcos Vicente, PP do Espírito Santo, votou sim, 257 votos acumulados. Deputado Marcos Filho, do PSDB. Senhor presidente, senhores deputados, em homenagem aos princípios da Constituição Federal, da legalidade, da impessoalidade, sobretudo da moralidade, da publicidade e eficiência, meu voto é sim! Marcos Filho, PSDB do Espírito Santo, votou sim, 258 votos acumulados. Deputado Paulo Folheto, do PSB. Presidente, em nome da minha querida cidade de Colatina, de todos os filhos do solo capixaba, do noroeste capixaba, de todo o Espírito Santo, em nome da nação brasileira, em nome dos meus filhos, Sara, Estevam, Giordano e Donato, do meu sobrinho, que em nome dele, toda a minha família e todos os jovens desse país, na esperança que nós possamos construir com um novo governo, um diálogo com a política, com a economia e recuperar essa nação. Em nome de todos esses, em nome do Brasil, eu voto sim, senhor presidente. Paulo Folheto, PSB do Espírito Santo, votou sim, acumulado 259 votos. Deputado Sérgio Vidigal, do PDT. pelo Estado do Espírito Santo, que me deu a oportunidade de ser o mais votado do Estado, com mais de 161 mil votos, especialmente o município da Serra, eu quero aqui dizer ao meu partido PDT, que fechou questão contra o impeachment, que eu estou aqui com o papel de julgador, e cabe ao julgador ser imparcial. E eu quero aqui pela liberdade inviolável da consciência, pela democracia e contra a corrupção, quero aqui dizer em nome da população capixaba, pedir desculpa ao PDT, mas vou ficar com o Estado do Espírito Santo, voto sim. Sérgio Vidigal, PDT do Espírito Santo, votou sim, totalizou 260 votos. Vamos para o...